Olá, está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você já sabe que chega às seis horas da tarde e a gente entra no ar para defender os direitos que todos nós temos aqui. Nós temos muitas obrigações, mas temos vários direitos que nós nem sempre sabemos usar. Então, vocês devem mandar perguntas para cá, eu já vou colocar aí na tela o endereço para que vocês mandem as perguntas, porque eu sempre terei uma pessoa aqui ao meu lado para responder as questões que vocês, as dúvidas que vocês têm sobre qualquer um desses assuntos que a gente fala aqui, tá bem? Então, vocês mandem para esse endereço aí, pode ser no nosso e-mail ou pode ser no nosso Facebook, aliás, no nosso WhatsApp. Eu falei em Facebook, porque em Facebook, no Facebook, na nossa página do Facebook, você pode acessar também e assistir esse programa ao vivo estando no telefone, estando em casa, estando no tablet e em qualquer lugar, você pode acessar, basta digitar o endereço que está aí na tela. Se você quiser também, pode assistir o programa no YouTube, que nós temos a nossa página no YouTube também e o endereço também está aí. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre a resposta que a gente deu, atenção, o programa agora é repetido às 7h30 da manhã, também conhecido por 7h30. 7h30 da manhã, a gente está aqui no ar para reprisar o consumidor em pauta. O programa aqui vai ao ar graças à equipe técnica da TVE que nos mantém aqui, eu aqui longe e o Dr. Diego também não muito, muito longe. Não sei se o Dr. Diego está em casa ou está... Ele está em casa, eu já vi que ele está em casa. O Dr. Diego está em casa, então nós estamos mais ou menos perto. Eu na glória e o Dr. Diego em Teresópolis. Mas nós estamos fazendo isso porque a equipe da TVE permite. Nós hoje vamos falar em direito do trabalho. E eu tenho o prazer de anunciar a presença aqui para responder às perguntas de vocês do Dr. Diego Paim. Boa noite, Dr. Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todo o pessoal de casa. Boa noite à nossa querida produção. Machado, vou fazer uma breve confissão agora de início aqui. Eu gosto de gravar o programa de casa ou do escritório, mas eu confesso que eu estou morrendo de saudade de lá na sede da TVE gravar lá com o pessoal o programa. Todos nós estamos morrendo de saudade da TVE. Nós estamos loucos para que o programa seja feito lá no estúdio, onde a gente sempre fez. Em casa a gente fica mais à vontade, fica mais tranquilo. Mas tem todas aquelas coisas, né? A gente não se vê, não se toca, não se vê pessoalmente, não é, Dr. Diego? E eu tenho muita saudade de ver o senhor, o Dr. Paulo, todos os companheiros aqui do nosso consumidor em pauta. Dr. Diego, a ABBA vai bem ou não? Tudo bem com a ABBA, Associação Brasileira dos Advogados? Graças a Deus, Machado. Tudo bem, nós temos feito várias reuniões da Comissão de Direito do Trabalho, que eu tenho grande prazer em ser secretário-geral, junto na diretoria com o meu sócio, Dr. Paulo Dias, a Dra. Bianca Castro, a Dra. Natani também da diretoria. E estamos sempre à frente dos movimentos trabalhistas, né, Machado? Fazendo diversas reuniões, diversos cursos, palestras, seminários, agora todos online, né, Machado? Mas para 2021 já temos planejamento de fazer alguns eventos presenciais, de forma a contribuir para a sociedade gaúcha, tanto na área da advocacia, quanto para a sociedade como um todo, né, Machado? Movimentos presenciais, eu não sou tão otimista como o Dr. Daniel Scalona, mas acho que mais uns seis meses, mais ou menos, a gente já poderá ter movimentos presenciais, pelo jeito que vai a pandemia, né, mas no mínimo mais seis meses. Bom, mas vamos lá. Dr. Diego, eu tenho muitas perguntas aqui para lhe fazer, e eu vou começar a fazer, porque senão daqui a pouco o pessoal está entrando na Justiça do Trabalho contra nós. A primeira pergunta é do André, aqui de Porto Alegre. Durante a pandemia, minha empresa decidiu que eu ficaria em casa, trabalhando home office. Acontece que, por diversos motivos, eu não consigo ter em casa a mesma produtividade que eu tinha trabalhando na empresa. Eu gostaria de sair do sistema home office e gostaria de saber o que devo fazer. E daí, Dr. Diego? Muito bem, seu André. Primeiramente, boa noite. Quero lhe dizer que eu sei que, às vezes, é muito complicado trabalhar em home office, que nada mais significa que trabalhar de casa, né, Machado. Então, às vezes, tem filhos, cachorro, a esposa ou o marido estão junto ali, às vezes estão trabalhando, às vezes não estão, às vezes a gente se dispersa. Eu, muitas vezes, Machado, às vezes trabalho mais em home office do que quando estou no escritório. Então, eu sei que é bem complicado, André. O principal que eu chamo é o empregador. Explica para ele que tu não estás rendendo muito no trabalho, trabalhando de casa, e peça para retornar para a empresa. Não sei qual é o tipo de atividade que tu desempenhas, mas sempre uma boa conversa normalmente se resolve, né, Machado. Então, explica para o teu empregador, até por quem se tratando de questões legais, só para lembrar, a medida provisória 927 foi a primeira medida emergencial, né, na pandemia, Machado. Ela flexibilizava algumas questões atinentes ao teletrabalho e ao home office também. Teletrabalho é qualquer trabalho remoto fora das dependências da empresa, e home office é uma das modalidades, que é o trabalho de casa. Então, a MP, ela previu, Machado, que como as empresas, muitas delas se obrigaram a fechar, parar de operar durante a pandemia, logo no início, não seria justo que os trabalhadores se afastassem e continuassem recebendo salários simplesmente. Então, essa medida provisória flexibilizou um pouquinho o trabalho home office, prevendo que seria de competência unilateral do empregador, ou seja, o empregador poderia determinar por conta própria que os seus funcionários fossem para o trabalho home office, para que se mantivesse, de alguma forma, a atividade empresarial, e aí ele continuaria pagando os salários e os empregados trabalhando de casa. Como a MP 927 caducou, Machado, eu vou recorrer ao que diz a CLT sobre o teletrabalho. A CLT prevê, seu André, que o trabalho home office, ou em teletrabalho, ele deve ser feito por mútuo acordo entre as partes. Então, o seu empregador vai ter que concordar para que você retorne às atividades presenciais da empresa. Você não pode simplesmente agora exigir esse retorno. Então, repito, converse com o seu empregador que, havendo mútuo acordo entre você e a empresa, é possível fazer esse retorno. A próxima pergunta é do Sr. Geraldo, que mora na cidade de Cachoeirinha. Decidi acionar a empresa onde trabalho por acúmulo de função. Meus chefes me informaram que, caso perca a ação, terei que indenizar a empresa. O que me levou a pensar em desistir da ação? Gostaria de ter uma orientação dos senhores. Qual é a orientação que o senhor dá para ele, doutor Diego? Geraldo, primeiramente, muita calma nessa hora. O que eu estou verificando aqui é que os teus antigos chefes, é isso, eles estão querendo colocar alguma pressão psicológica, já que tu estás com o processo trabalhista contra eles. Mas, calma lá. De fato, a reforma trabalhista de 2017 trouxe essa possibilidade do trabalhador pagar custas e honorários para outra parte. Mas, calma. Em primeiro lugar, para que o trabalhador seja condenado em custas e honorários, ele tem que perder toda a ação, praticamente, todos os pedidos que ele está fazendo na ação. E como é que ele vai perder? Bom, primeiro, se ele estiver mentindo, né? Segundo, se ele não conseguir comprovar por nenhum meio de prova o seu direito, e aí tem que, não pode comprovar, se ele não conseguir comprovar todos os pedidos que está fazendo, o que é muito difícil, aí sim ele vai ser condenado. Mas isso é muito difícil. Você mencionou que está pedindo acúmulo de função, mas eu acredito que deve ter algum outro pedido junto na ação. Então, teria que verificar com o seu advogado. E, em segundo lugar, ainda que você perca a ação, o nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região, ele tem um entendimento com base numa súmula do TST, que é a súmula 463, que se o empregado declarar no processo desde o início, que ele não tem condições de arcar com os custos do processo, ou seja, que ele não vai conseguir pagar custos e honorários sem comprometer o orçamento familiar dele, a renda familiar, ele terá direito a assistência judiciária gratuita, também a gente chama de AJG, popularmente conhecida como a justiça gratuita, tendo AJG, o empregado não irá ter que pagar custos e honorários. Então, calma, não é bem assim como o pessoal costuma falar. Eu gostaria, Geraldo, que tu converse com o teu advogado, já que já existe um processo em andamento, dá uma conversada com ele, verifica se está tudo certo com as provas, se ele precisa de mais alguma coisa, converse desde já com seus colegas de trabalho, que podem servir como testemunha, porque no processo de trabalho, existem vários tipos de prova, mas a principal, normalmente, a que define é a testemunha. Então, leve uma boa testemunha, que fale a verdade, que fale o que via, o que acontecia com você no ambiente de trabalho, que provavelmente vai dar tudo certo. E só para lembrar, Machado, o sucesso na ação trabalhista começa com a escolha de um bom advogado, com a pessoa que é organizada, que guarda as provas do contrato de trabalho, que tipo de prova, prova e-mail, conversa de WhatsApp, fotos, áudios, documentos, enfim, vários tipos de prova. Mas, repito, Geraldo, o melhor que tu tens a fazer é conversar com o teu advogado. A dona Ossana, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, fui demitida no mês passado e não consigo sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, da minha rescisão. Já fui três vezes na empresa e eles não me atendem. Fui à agência da Caixa Econômica Federal e eles disseram que eu saquei o fundo o aniversário e que eu não tenho direito de sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. É isso mesmo? Não tenho como desistir desse saque aniversário? Tem ou não tem, doutor Diego? Rossana, tem como desistir, sim. Mas você vai ter que solicitar diretamente para a Caixa Econômica e esperar um prazo de dois anos para voltar a ter direito ao saque e rescisão. Só para fundamentar um pouco mais, explicar um pouco mais essa questão, o que é o caminho normal, Machado? Quando o empregado é dispensado sem justa causa, a empresa tem que pagar a chamada multa de 40% sobre o FGTS e comunicar a Caixa Econômica Federal para que esta efetue a liberação do FGTS para o empregado. Se a empresa não cumpriu isso, ela está descumprindo o que diz o artigo 477 da CLT. Dona, como é que é o nome? Dona Rossana. Dona Rossana. Então, a empresa lhe deveria inclusive uma multa no valor de um salário por isso. Certo? Mas, de fato, se você optou por fazer o saque aniversário, que é uma nova modalidade, Machado, trazida em 2019 para o trabalhador, que é aquela ocasião em que o empregado pode sacar anualmente, de acordo com o calendário de aniversário, ele pode sacar anualmente uma parte do seu FGTS. Porém, contrapartida, quando ele for dispensado sem justa causa, ele não vai poder sacar o que tiver de depósitos, mas tão somente a multa de 40%. E, como eu falei no início já, você pode desistir do saque aniversário, Rossana. Porém, vai precisar aguardar por um período ainda de dois anos para que volte ao normal. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. Eu simplesmente vou tomar uma aguinha só e a gente já volta, tá bom? Esse programa é o Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje de direito do trabalho. E eu estou recebendo aqui, aqui não, estou recebendo lá na casa dele. E nós já estamos no ar graças à TVE, graças aos técnicos da TVE. Então, estou conversando com o doutor Diego Paim, eu aqui e ele lá. Mas nós estamos tratando das questões que levam os nossos telespectadores a mandar para cá todos os seus questionamentos. Doutor Diego, vamos continuar. A próxima pergunta é do senhor Vinícius, que mora aqui em Porto Alegre. Meu chefe me avisou que sairia em férias na segunda quinzena de novembro, durante 30 dias. Falei para ele que gostaria de vender um terço das férias, pois imaginei que se fosse um pedido meu, que fosse um direito meu. Ele disse que não. E eu pergunto se isso está correto. Muito bem, seu Vinícius. Vamos falar de direitos e deveres relativos às férias. Para começar, eu não sei se a empresa respeitou o prazo de antecedência do aviso, que é de 30 dias. Então, teria que verificar se a empresa lhe avisou com antecedência mínima de 30 dias da sua saída das férias. Muito bem, é direito seu vender as férias sim. É o que prevê, Machado, o artigo 143 da CLT. Lá está escrito, se o Vinícius der uma consultada na CLT, está escrito mais ou menos assim, é facultado ao empregado converter o um terço de que teria direito das férias em abono pecuniário. Então, se o empregado quiser vender as férias, a empresa não pode se negar, Machado. Olha que interessante, justamente porque a lei diz que é uma faculdade, uma opção do empregado. Porém, como tudo na vida exige uma contrapartida, Machado, direitos recíprocos, deveres recíprocos, a CLT também prevê um prazo para que isso aconteça. Então, o empregado tem que pedir essa venda das férias de um terço dos 10 dias das férias até o prazo de 15 dias antes de fechar o período aquisitivo. então, se por exemplo, seu Vinícius, se você está no primeiro ano de empresa, antes de completar esse um ano, 15 dias antes, até 15 dias antes, você tem que solicitar a empresa, eu quero vender as minhas férias. Se você passar desse período, aí sim se torna uma faculdade da empresa em aceitar ou não a venda. Então, fique bem atento para essas datas que prevê a CLT. A próxima pergunta é do senhor Luiz, ele mora aqui em Canoas e veja bem o que está acontecendo com o senhor Luiz. Ele está assistindo o programa e uma pessoa perguntou sobre o saque aniversário. Ele quer saber o seguinte, doutor Diego, se ele pode optar pelo saque aniversário só para contas inativas e não mexer na conta ativa. Pode, doutor Diego? Sr. Luiz, a resposta é infelizmente não. Essa opção do saque aniversário que eu repito foi foi trazida em 2019, ela serve para as contas ativas e inativas do trabalhador. Então, se o trabalhador optar por fazer o saque aniversário vai englobar todas as contas que ele tiver, Machado, tanto as ativas quanto as inativas. lembrando que se o trabalhador optar por fazer o saque aniversário que é aquele saque anual de uma parte do seu FGTS, se ele for dispensado sem justa causa no futuro, ele não vai poder fazer o saque rescisão, ou seja, não vai poder levantar todo o fundo que estiver depositado na data da rescisão, quando dá dispensa dele, mas tão somente terá direito de sacar a multa de 40%. Então é sempre bom o empregado e aí fica a dica para o senhor Luiz para ver se vale a pena ou não realmente optar pelo saque aniversário, até porque para desistir do saque aniversário que nem eu respondi para outra telespectadora Rossana, tem que esperar um prazo de dois anos, mas não pode optar o senhor Luiz, tem que ser a mesma escolha para todas as contas. O senhor Fernando, ele mora na cidade de Gravataí e ele gostaria de saber ou gostaria de ser esclarecido sobre a cobrança da contribuição sindical. O sindicato diz uma coisa e meus colegas dizem outra. Como devo agir em relação à cobrança sindical? É a pergunta, doutor Tchego. Fernando, primeiramente, um grande abraço para o pessoal de Gravataí. Aliás, Machado, fiz uma audiência presencial hoje, depois de oito meses sem fazer audiência presencial. Fiz hoje, na retomada das atividades do Tribunal General de Trabalho da Quarta Região, presencialmente, fiz uma audiência de instrução lá em Gravataí. E já estava também com bastante saudade. Mas, seu Fernando, essa questão aí deu muita polêmica, viu? Por quê? A reforma trabalhista em 2017 retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Ou seja, depois de 11 de novembro de 2017, os empregados não mais ficaram obrigados de pagar todo ano a contribuição para o sindicato, que equivalia a um dia de salário por ano. Passado isso, Machado, alguns sindicatos vinham conseguindo, inclusive na justiça, liminares, para que pudesse prever em normas coletivas a validade do desconto obrigatório da contribuição sindical. Ou seja, se os sindicatos prevessem uma convenção coletiva que era obrigatório o desconto e a justiça validasse, isso estava permitido. porém, é sempre, vai mudando a informação, né, Machado? Ao decorrer do tempo as decisões vão mudando. Então, qual é a decisão atual sobre o tema, Fernando? O STF e o TST estão entendendo que não é válida a norma coletiva que preveja a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, em resumo, a contribuição sindical continua não sendo mais obrigatória, ela só deve ser realizada ser o empregado, ser o empregado, autorizar expressamente, ou seja, por escrito e entregar lá para a empresa, ó, tá aqui, ó, eu quero que me desconte a contribuição sindical porque eu entendo que é importante contribuir para o meu sindicato e, de fato, eu entendo que é importante, né, Machado? Muitas vezes, a gente sabe que existem falhas com sindicatos, mas o sindicato muitas vezes é quem luta por alguns direitos daquela categoria. Então, é sempre bom o empregado manter um contato, com o seu sindicato para acompanhar o trabalho que ele faz para ele ver se vale a pena ou não pagar a contribuição sindical, mas ela não é mais obrigatória, a não ser que o empregado faça a declaração que quer contribuir. A próxima pergunta vem da cidade de Tramandaí. Estou chegando perto o verão agora, então, daqui a pouco eu já estou lá em Tramandaí e vou estar indo bem moreninho. Moreninho, não, quase... Bom, deixa lá. Contratei um empregado que apresentou um ótimo currículo. Passados alguns dias, verifiquei que ele não sabe quase nada do que afirmou no currículo. E o senhor Arevaldo quer saber se ele pode suspender o contrato desse empregado. Seu Arevaldo, pelo que eu estou vendo aqui, se meter numa furada, mas brincadeira, eu não sei qual foi o tipo de contrato que o senhor fez com esse funcionário, mas o que normalmente se faz justamente para que isso não aconteça? Se faz um contrato de experiência, Machado, que aquele contrato a prazo determinado, ele tem uma validade máxima, um prazo máximo de 90 dias e pode ser renovado uma vez dentro desses 90 dias. Então, normalmente, se faz um contrato de experiência ou de 30 ou de 45 dias e depois se renova por mais um período até fechar os 90 dias. Por que isso? Porque o contrato de experiência serve justamente para ver se a empresa vai se adaptar com aquele funcionário, se o funcionário vai cumprir as expectativas para aquela função que a empresa necessita e para o funcionário ver se realmente é aquilo que ele quer. A experiência serve para as duas partes, Machado. Então, se o empregado não estiver cumprindo as expectativas ou botou informações ali, valorizou demais o currículo dele e, na verdade, não era aquilo que ele estava vendendo, né? É possível encerrar o contrato de experiência e cada um para o seu lado, né, Machado? Termina ali a relação. normalmente não se exige uma multa quando é um rompimento desse contrato a prazo determinado e vale lembrar aqui também, Machado, que as pessoas têm que cuidar muito com as informações que colocam nos currículos. Por quê? Se colocar alguma informação falsa ali, se for alguma mentira e lá na frente a empresa verificar isso, é possível que essa pessoa seja dispensada inclusive por justa causa, Machado. porque está lá na CLT, no artigo 482, que faltar com a verdade pode ser configurado um ato de improbidade, ou seja, uma falta de honestidade daquele empregado. Às vezes a pessoa bota ali que tem algum curso que, na verdade, ela não tem. Então, fica a minha dica aqui, Machado, para as pessoas cuidarem com as informações que colocam no currículo, sejam verdadeiras sempre, tanto no currículo quanto na entrevista de emprego. E a minha dica para os empregadores é fazer um contrato de experiência para verificar tudo isso antes. Doutor Diego Paim, teve um prazer enorme em conversar com o senhor aqui e lhe dizer que eu todas as manhãs quando saio para dar uma caminhada passo ali na frente do ginásio Marista Assunção e vejo que diferença está a glória daquele tempo para hoje. Mas sei que o senhor também passa com saudade ali na frente. Muito obrigado, doutor Diego. Até a próxima. lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito do consumidor. Eu vou fazer convido a todos vocês para que estejam comigo a partir das seis horas da tarde. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti